Olá pessoal, eu sou a Mika e eu sou a Amandis e hoje a gente vai ensinar pra vocês como fazer um batom caseiro mate, aqueles que não saem da boca. Vocês vão usar cola e corante artificial, tá? Quem vai fazer tudo mesmo é a Amandis, tá bom? Porque vocês já... só por isso. Aí todo mundo derrubar com as coisas assim, porque se eu sujar o edredom dela da Minnie, é morte súbita. Eu sou uma mulher morta pessoal. Vamos colocar um pouquinho de cola, vamos fechar mais ou menos, gente. Eu sou doida, né? Essas caminhas. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Peraí, gente, corante só dá uma necessidade mesmo. Ó, lembrando que a tonalidade vai depender da quantidade de corante que você vai pôr, amiga. Nós vamos ver com isso na boca, fala. Eu acho que já tem bastante corante. Ai meu Deus. Não, já que é pra causar, então? Tá bom, vamos causar. Aí nós vamos brincar, gente. Mexer, 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 mexer. Depois que a mistura está homogênea, vai ficar uma cor bonita. Ó. Nós vamos se medicar com ela. Como que eu vou fazer? Passar na boca e que nem batom. Ai, carai. Não enxergo? Gente, eu sou levemente cega. Nossa, ficou bonitão. Vai, peraí, deixa eu ver se eu enxergo. Eita, laia. Agora, pessoal, é só aguardar a cola secar. Eu acho que dura em torno de uns 10 a 15 minutos. Eu estava morrendo de medo de minha boca ficar grudada assim. Agora é só esperar, tá bom? Vamos esperar até a fé que vai dar tudo certo com esse batom mate caseiro. Não sai nada, ó. Fica bem. E uma dica bonita, bacana, é que assim, a gente colocou vermelho. E se vocês quiserem, vocês podem colocar corante rosa, sabe? Assim, bem pouquinho. Daí você passa e a sua boca vai ficar com um tom bem rosinha natural. Ou outras cores, né? É, também. Vocês podem ousar. Verde, amarelo, azul, roxo. Aí depende da ousadia de cada um. Meu, é uma solução super barata, super barata. Eu gastei o quê? Dois reais na cola e, tipo, dois e cinquenta no corante. Vocês conseguem achar aí nas casas de festa inúmeros tons de corantes. Dá pra misturar um com o outro. E, gente, ó. Dá pra brincar legal. Maravilhoso, ó. Sem... Ficou muito natural. Eu gostei disso. Ficou muito, tipo, natural. Coisinha de boca. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje... Eu tava morrendo de moço, mas tá aprovado. É sobre isso. Beijão. Beijão. Até o próximo vídeo. Coloquem aí... Coloquem aí sugestões de outros testes que vocês querem que a gente faça. E se inscrevam no canal. Beijinho da Mika. Beijinho da Mika. Beijinho da Mika. Tchau. 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 Tchau.